Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula de Língua Portuguesa. Abra o seu livro na página 15. E aí, eu quero saber, você já consegue encontrar a página do seu livro sozinho? Você já sabe ver a sequência dos números e procurar a página da atividade do dia? Ou você ainda precisa da ajuda de alguém? Eu quero, né, que você comece a procurar as páginas sozinhos, ver a sequência dos números e procurar a página do seu livro. Se ainda não consegue, você pode ter a ajuda de alguém. Mas essa pessoa vai lhe ajudar a procurar, tá bom? Então, hoje, nós vamos para a leitura de mais um texto da sessão Compreendendo a Língua. Vamos ver mais uma fábula, né, trechos de algumas fábulas. Leia o poema. Eu quero que você acompanhe, fique atentos, né, fiquem atentos e acompanhem o poema. Eita, Exopo Sabido. Este é o título da nossa leitura. Eita, Exopo Sabido. Por que será que ele é sabido? Por que este título chamou Exopo de sabido? Exopo é um escritor, autor de algumas fábulas, né? Então, nós vamos conhecer ele mais na frente. E hoje, nós vamos ver nesta leitura o trecho de algumas fábulas que ele escreveu. Vou começar, tá bom? Eita, Exopo Sabido. Nas fábulas de Exopo, tem formiga tarefada, que trabalha sem parar. Enquanto a cigarra folgada, passa o tempo a cantar. Tem lebre no corre-não-corre, dormindo para descansar. E uma tartaruga lenta, que vai a vitória alcançar. Tem também leão medroso, disfarçado de valente, perto de um rato miúdo, corajoso e raçudo. Eita, Exopo Sabido. Ele fez bicho falar da lição e divertir. E nós podemos agora ler, apreciar e curtir. Então, ele chamou Exopo de Sabido, porque nas suas fábulas, ele fez bicho falar. Ele dá lição, vocês lembram? Que é a moral da história, o ensinamento. E também faz a gente se divertir. Agora, eu quero pedir que vocês leiam, né, pelo menos a primeira estrofe do texto, sozinhos, tá? Que vocês façam a leitura da primeira estrofe do texto. Vocês vão estar sendo acompanhados por alguém. E essa pessoa vai fazer o quê? Vai ajudar na correção das palavras que você não conseguir ler sozinho. Tá bom? Então, ele vai ajudar a corrigir as palavras que você não conseguir ler. Mas aí, você vai sempre retomando o início do texto, para que você possa compreender. Isso é muito importante, tá bom, crianças? Depois de fazer a leitura do texto, né, e você fazer a leitura da primeira estrofe, vamos lá para a atividade. Vamos dar início à nossa atividade. Hoje, na página 16 e 17. Então, sobre o que aquele poema falou? Falou sobre o escritor Exopo, né, como ele era sabido. Nele também tinha falando sobre alguns animais, que são personagens de outras fábulas que o Exopo escreveu, tá? Vamos lá. Na questão 1, numere as imagens das fábulas de acordo com os trechos do poema. Você vai ler os trechos do poema e vai ver as imagens que estão ao lado e vai fazer a relação. Primeiro trecho, trecho 1. Tem formiga atarefada que trabalha sem parar, enquanto a cigarra folgada passa o tempo a cantar. Então, em qual dessas imagens, das três imagens, tem a formiga e tem a cigarra? Aí você vai e coloca o número que está representando este trecho. Aqui também é muito importante que você, né, o aluno, você, criança, tente fazer a leitura para identificar os personagens, o nome dos personagens e com qual imagem você vai relacionar. Aí, você vai estar sendo acompanhado, se não conseguir, alguém vai lhe ajudar. Mas, eu peço que você tente fazer esta leitura sozinha dos trechos. A tia já leu a primeira, né? E aí, você lê a segunda e a terceira, para identificar os personagens e com qual imagem você vai relacionar, tá bom? Então, vamos para a questão 2. Releia o verso abaixo. Tem formiga atarefada. Letra A. Copie do verso a palavra que tem nove letras. Então, nós temos a frase... Tem... Formiga... Atarefada. Pode receber aqui, tá? Tem formiga atarefada. O que é que o livro está pedindo? O que é que a questão está pedindo? Copie do verso a palavra que tem nove letras. Nós temos três palavras. Qual delas tem nove letras? A primeira palavra tem quantas? Três. A segunda palavra... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a palavra formiga tem sete letras. Então, não é essa que ele quer. Ele quer uma com nove letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, encontrei. É a palavra atarefada. Então, você vai copiar ela na linha embaixo. A tarefada. Certo? Já copiaram? Podem fazer com calma, tá? Depois que assistir a aula, pode fazer com calma. Ou pode ir acompanhando, tá bom? Vamos lá. Separe em sílabas a palavra que você copiou. Agora que você já viu a quantidade de letras, são nove letras, você vai separar em sílabas. Vocês lembram, né? Nós já estudamos sobre separação silábica. Então, para cada pedacinho, nós vamos ver quantas partes nós vamos dividir essa palavra. Bora lá. A... O A, ele vai ficar sozinho em uma sílaba. A... Tá... Ré... Fá... Dá. Você viu, ó? O A, ele ficou so. Mas nas outras sílabas, nós temos o quê? Consoante e vogal. Consoante e vogal. Não temos um A. Nós não podemos formar uma sílaba só com consoante ou consoante sozinho. Tá bom? E aí, terminamos a tarefa da página 16, vamos para a página 17, né? Que é a continuação. Letra B. Releia a palavra atarefada e forme novas palavras tirando as partes indicadas. Olha só. Nós vamos usar aqui a palavra atarefada para formar novas palavras tirando as partes indicadas. Da palavra atarefada menos atarefada menos atarefada, né? Vai ficar... vai sobrar qual palavra? Olha só. Ele quer que eu tire o A, tá, ré. Sobrou o quê? Sobrou fada. Então, dentro da palavra atarefada, eu tenho uma outra palavra, a palavra fada. Agora, atarefada tirando a inicial A, né? Vou tirar a inicial A, mas eu vou deixar o TÁ e o RÉ. Ele está pedindo menos o A, o A inicial, e menos o DÁ. Então, eu também vou tirar o DÁ. Qual é a palavra que eu vou formar? TÁ-RE-FA. Olha, descobri outra palavra. TAREFA. Certo? Então, as duas palavras que eu formei que estão dentro da palavra atarefada é a palavra fada e a palavra tarefa. Separe em sílabas as duas novas palavras que você formou no item P. É bem fácil, né, crianças? Eu vou separar só a primeira. FA-DA. Quantas vezes eu pronunciei? FA-DA. Então, dividi ela em duas partes. Já está dividida aqui, ó. FA-DA. E tarefa? Tarefa vai ter quantas partes? TA-RE-FA. Já está dividida aqui, ó. Você responde no seu bíblio. Pinte com a mesma cor a sílaba que se repete nas duas palavras. Qual é a sílaba que se repete? Em FA-DA e em tarefa? Ó, FA-DA. TA-RE-FA. Que caiu para você descobrir, tá? Pronunciei. Olhe a escrita e você vai descobrir. É só uma sílaba, tá? Leia o trecho abaixo e circule a palavra que começa com a letra V. Então, o trecho é... Tem também leão medroso disfarçado de valente. Olhe para o trecho e veja qual é a palavra que começa com a letra V. Bem, agora separe a palavra circulada em sílabas. A palavra T começa com V? Não. Também começa com T. Leão começa com L. Medroso, com M. Disfarçado, com D. De valente. Então, a última palavrinha, né? Começa com V. E você vai separar em sílabas. Tá certo, crianças? Deu para compreender o texto? Não esqueça de fazer a leitura do texto com a ajuda de alguém. Vai corrigindo se você falar alguma palavra errada. E ajudando você a formar essa palavra. E depois, responder a atividade. Então, a gente fica por aqui. E até a próxima aula.